Já cá estamos para o curto circuito de sexta-feira. Hoje está cá a Rita Lissing. Um aplauso para a Rita Lissing. Ouvi uma palma. Que é triste, não é? É que está triste. Estás aqui à tantas saudades minhas. No programa vamos descobrir quem é o Wolf Manhattan e aproveitar para tomar o chá das 5. O chá das 5. Também vamos receber o Hugo Barreto que traz-nos sempre, como sempre, novidades da tecnologia e ainda vamos oferecer bilhetes para o filme Amsterdão. O quê? Vamos a... Ah, vamos, 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 Maria. Não estavas à espera? Não, mas vamos para Amsterdão. Bora. Então bora. E instalávamos os dedos e íamos, tipo TikTok. Estamos em Amsterdão agora. Muito obrigada por terem aqui conosco. Fizemos aquele truque do TikTok. Mas para mim é o elevador da chuva de estrelas. Fazes assim também, dá com saltos, dá com estalinhas. Eu prefiro o elevador da chuva de estrelas. Que tu entres, fazes assim e estás lindo. Eu não sou do tempo das chuvas de estrelas, mas... Cadê é que tu tens? 25. Ah, 26! Estou quase a fazer 27. Por que eu disse 25? Não sei. Eu também digo sempre que tenho 30 e já tenho 42. Mas para mim a referência... Eu tenho 31 e digo que tenho 30. Mas para mim a referência é o elevador da tua cara numa estranha. Que tu entras e estás fora. Sim, isso foi uma transformação que tinha passado 5 horas. Sim, mas eles entram assim e ponham sempre... Posso ir... Vou ali à frente, vai. Porque eles ponham sempre os pés assim. Ah, e era muito importante para a transformação. Ah, estou contando isto do livro, só agora é que reparei. Muito bem. Bom estilo. Muito bom estilo. Quero-te mostrar o teu estilo, Rita. Por um a Deus, mostra o teu estilo também. Este é o estilo de Rita Lissing, vestida com uma camisa floral, com alguma coisa... Isto é floral? É floral. Embaixo umas calças de ganga que não comprometem, umas botas fantásticas... As botas por acaso são novas. Estiveram um só. São novas? São novas, são novas. Gosto disso. Disseram-me aqui ao ouvido as mamas dos globos. Confirmo, fui com esta botinha ao globo. Compraste de propósito para os globos? Comprei. Não vou mentir. Não vou mentir porque eu tinha uma bota velha. Eu tinha uma bota suja. Uma bota que ainda serve bem, mas a bota era velha e era suja. E eu pensei, há alguma classe. Há alguma classe, por amor de Deus. Há alguma parceleira vermelha com uma bota usada. Olha, nós hoje vamos falar sobre coisas que descobrimos demasiado tarde. E uma coisa que eu descobri demasiado tarde é que não é assim tão fixe ir de salsa aos globos. Eu tenho a certeza. Eu descobri demasiado cedo. Ai, eu descobri demasiado tarde. Eu só fui uma vez aos globos. Eu errei. Trabalhar, mas pensei, o mesmo a trabalhar tens de ir arranjado. Sim, porque eu fui trabalhar agora este ano e tive que ir arranjada. E eu pensei, nunca na vida me vou-me pôr de saltos. Pois foi. Fui, não me lembro como é que eu fui. Fui descalça. Eu fui dois anos de saltos e foi um grande erro. Olha, eu vou introduzir-te uma cena. Não, não, não vou. Maria. Eu gosto de ter uma cena com a Rita. Eu não vou introduzir uma cena com a Rita. Mas vou introduzir o tema que vamos abordar, que é Kim Kardashian. Ah, Kim Kardashian. Sim, senhora. Introduz-te-o. Sim, estou a par. Sabes que eu sou uma pessoa que não está muito a par da vida da Kim Kardashian. Eu também não. Mas eu estou a par da Notícias ao Minuto. Nunca adorei. Nunca fiz questão para estar a par. Mas sei que ela descobriu uma coisa há pouco tempo, que é chucante. Não saiam desse lado, porque o que vai descobrir a seguir é impermível. O que é que ela descobriu? Kim Kardashian agita redes sociais ao não saber o que é que é tortellini. Pã, pã, pã. Oh, Kim. Não sei se veias o CC, mas já me disseram que ela vê. Eu vi notícias ao Minuto. Tortellinis. Como assim não sabias o que eram tortellinis? Tortellinis. Ao menos ravioli, sabias? Olha, essa é outra. Não sabias o que era o ravioli? Qual é a diferença entre tortellinis e raviolis? É o formato. Porque está parecido. Já, o tortellini é assim. Às vezes podes confundir. O ravioli é assim. Pois, o ravioli é quadradinho, não é? Sim, e o tortellini? O tortellini é... É assim. Não é? Não sei como é que é. Para as torças a dar sozinha. O tortellini são sozinha. Olha, e a propósito disso, nós decidimos também trazer coisas que descobrimos a tarde. Sim. E eu no meu Instagram também fiz uma poll e vamos ler algumas respostas chocantes, não saiam desse lado. Uma poll. Olha, uma coisa que eu descobri, se calhar tarde, durante muito tempo, dizia poll. De pechinha. Sim. Mas é poll com dois L's só com um O e não poll com dois O's e um L. Não é? Ah, Rita. Estou aqui também para vos ensinar. Exatamente. Então, coisas que tu descobriste... Só trouxe três. Eu ouvi dizer disso. Eu trouxe muitos. Eu trouxe muitos. A Rita trouxe muitos. Não fosse também precisares de mais ideias. Mas não trouxe imagens. O que é isto? Preparaste melhor. O que é isto? Uma caveira? Uma caveira? Não, é uma caveira também. Não está a... Não é mentira. Eu só descobri mais tarde que é um escafandro. Um escafandro? Eu achava que escafandro era uma asneira. Eu achava que era um nome que chamas às pessoas. Tipo, ah, seu escafandro. Não, eu achava que era um escafandro. Tipo, um escamandro. Mas há um desenho animado que diz que um escafandro. Acho eu. Eu achava que escafandro era uma asneira. Eu achava que era uma coisa que chamavas às pessoas. Não, o escafandro é uma cena para gás. Tipo, não sei bem, para que é que serve. Tipo, máscara para não respirares o gás. Mas também, há pessoas que fazem mergulho. Eu, quando fiz mergulho, nunca usei um escafandro. Mas há pessoas... Ah, não, também. Os ETs. Os ETs não. Os astronautas. Os astronautas. Usam o escafandro. Será que isso se pode chamar escafandro? É escafandro. É escafandro que eu preciso. Então, se calhar, eu acho que é um escafandro. É escafandro. E há pessoas que fazem mergulho e usam o escafandro. Ok, qual é a diferença entre uma máscara de mergulho normal e um escafandro? Ah, não sei. Também não sou especialista em escafandro. Também não fomos investigar assim tanto. Mas aprendi agora o que é que é um escafandro. Exatamente. A próxima, não sei se sabes ou não, Rita, e vocês que estão a assistir o Curso Circuito aí em casa. Isto é o protagonista do Into the Wild, o filme, sabes? Já viste? Não. Isto não é sequela porque este filme já era para ser visto há muito tempo. Ok, sim, pode estar. Eu vou dizer. Porque é uma história verídica. Sim. Pá, eu vou dizer, posso dizer, dei-me uma autorização para dizer. Obrigada. Quem não quiser ouvir, baixa agora o som. Exatamente. 10 segundos. Olha, este gajo morre no fim. É o maior spoiler que se pode dar. E eu, tive o filme todo a pensar, ele vai voltar para o pé da família, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele morre. E eu fiquei assim. E saí, tipo, eu fiquei a noite toda assim, a pessoa que me pôs a ver o filme, eu disse Como é que tu me puseste a ver este filme? Não sei o quê. Eu chorei, chorei, e fiquei o resto da noite a pensar. Este gajo na vida real acabou sozinho. E a frase, happiness is only, happiness não, happiness is only real when shared, vem daqui. E ele morreu sozinho. Eu não percebo o impacto porque eu não vi o filme. Oh Rita, tens de ver. Eu não percebo o impacto. Agora já sabes que ele morreu, não vais estar em ansiedade o filme todo. Não, mas há coisas, há coisas que eu já sei e que não me choca estar a ver. Outra vez. Eu descobri isto em 2009. 2009. Está bem. Estás por falar em... Lembra, isto é filme? Isto é filme, não é série? É filme. É filme. É o Internoel. Uma coisa que eu descobri, boé tarde, que trazia hoje, foram séries, porque eu vivi a minha vida toda com os meus colegas a todos a dizerem que tinham visto filmes e séries, não sei o quê. Eu nunca tive interesse em ver filmes e séries. Ah, tu só vias conteúdos nacionais. Não, e era tipo muito antigos. Eu não tinha aquela cena de ver uma série ou de ver filmes. Se via filmes no cinema era quando os meus amigos me pediam para ir. Mas isto o 8 mil? Não, Maria. Não vi. Pá, sério. Se calhar também não merece estar aqui. Se calhar não merece estar aqui, Rita. Se calhar por causa disso é que não... Enfim, é por isso é que não... Pronto, mas eu agora sou uma pessoa que vê muitas séries. Está bem, Rita. Obrigada. Portanto, descobri tarde, mas é o chamado mais vale tarde do que nunca. Sério. Olha, vamos à próxima, porque eu estou mesmo triste. Vamos. Rita, eu tinha-te aqui e agora estás a descer. Já sei. Eu o quê? Estou tortellinis, estou dos raviolis. Não, não são tortellinis nem raviolis. Vais dizer como é que se faz uma boa carbonara? Já. Uma verdadeira carbonara. Exatamente. Há muita gente que não sabe. Maria, faz serviço público. Maria, tu faz serviço público. Eu vou fazer serviço público. Carbonara, meus amigos, não leva natas. Para toda a gente que pensa, eu descobri isto em 2016, muito tarde, descobri muito tarde. É sempre tarde. Não leva natas. Não leva natas. E leva queijo pecorino. Pecorino, é muito bom. E depois leva mais o quê? Não é bacon, é outra coisa. Pode levar bacon, pode levar panceta. É panceta. 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 Mas não é panceta que eu quero dizer. Não. Mas a maior parte das pessoas põem bacon. Não sei se o real é bacon ou não. Não. Mas pronto, a CNE não leva natas. Massa com natas não é mau. É bom. Fica bem. E as duas coisas, Rita? Se chama carbonara, não se chama carbonara. Não se chama carbonara. Mas eu vou aqui ser polémica. Agora dá para tu-me um horror. E bem. Eu acho-vos bastante bem. Eu gosto de esparguete com natas. Eu também gosto de esparguete com natas. Porque natas é bom. Tudo o que for com natas fica bem. Melhora. Melhora. Imagina, tipo papaya com natas. Isso não. Dá para perceber. Dá mousse de papaya. Pois está. Por isso é que o nato de conatas é bom tanto para o doze. Como posso estar alugado. É verdade. Sim, senhora. Posso falar aqui também ainda sobre comida. Uma coisa que eu descobri também há pouco tempo foi pimentos padrão. Eu descobri demasiado tarde. E quando eu descobri... Eu adoro pimentos padrão. Eu comia pimentos padrão todos os dias. Eu quando descobri, eu comecei a ir comprar todos os dias. Eu era viciada. Eu descobri cedo o que era, mas eu quando descobri, comia todos os dias também. Já, eu descobri tarde. Eu descobri, tipo, se calhar há dois, três anos. É bué da tarde. É bué da tarde. É bué da tarde. É bué da tarde. E o que é que tu descobriste mais? Teis aí uma lista? Descobri mais coisas. De comida. Agora, estava aqui a ver se havia alguma coisa assim de comida que se relacionasse. Mas uma coisa que está mais ou menos relacionada com comida. Vocês sabem aqueles frascos de especiarias que todos temos em casa? Sei. No fundo dos frascos, não é? É o chamado cu do frasco. Até se derrumeu, não é um técnico. É o chamado. Tu tens umas salianciazinhas, sabes? Essas saliências servem para frasco com frasco. Roçares umas saliências umas nas outras. Para quando o tempero está colado, por causa da umidade, aquilo descola. Eu não sabia. Ou seja, quando vocês têm alho em pó na cozinha e no inverno, quando está mais umidade, o alho em pó fica lá comadinho ao fundo. Mas calma, tu é que fazes isso e só sabes que serve para isso. Pá, disseram-me que servia para isso, que era de propósito para isso. Eu acreditei, faz boé sentido e eu uso sempre e funciona. Ok, então já, eu confio em ti. Mas disseram-me. Foi o Mico que disse. Foi, não é? Disseram-me. Olha, mas isso faz sentido, vou começar a fazer também. Eu tenho lá de gengibre que está todo entalado. Sim. O que eu faço assim, não sai. É fazer um no frasco do outro. É, é as saliências, roçar as saliências do fundo, frasco com frasco. Nós estamos boas físicas. Sim, estamos boas gestos. Uma coisa que também, quando o sal fica colado, isto foi um truque que a minha mãe me ensinou, esta não descobri tarde demais porque a minha mãe ensinou-me isto muito cedo, é pôr bagos de arroz no sal. Mas isso fazem nos restaurantes. Fazem. Não. Todos os salários de restaurant têm esse arroz. Não, nunca tinha visto. Tem. Nunca tinha visto, achei que era só uma coisa de mesinha caseira da minha mãe. São, não posso dizer as horas que são, agora ia dizer, mas é aquela hora da sorte. Quando isto está a ser feito. Hora da sorte, que são os números iguais. Quero dizer mais uma, Rita. Eu também tenho aqui uma resposta que te posso dizer muito rápida a seguir. É muito rápido. Posso dizer, aprendi há pouco tempo que se diz braguilha e não berguilha. Podes dizer as duas maneiras. Ah. Ah. Afinal, aprendi demasiado tarde. Eu adorei a tua reação demasiado. Ah. Porque eu achava que era muito mais inteligente. Braguilha. Que os outros que dizem berguilha. Eu gosto muito mais de braguilha. Eu sempre disse braguilha. Eu digo as duas. Mas tu abriste uma caixinha no Instagram. Sim. Com esta pergunta de o que é que as pessoas aprenderam demasiado tarde. E houve pessoas que te responderam. Muitas. Podes dizer algumas. As caixas mais giras. Então, olha, vou dizer uma que é Inês Abrantes. Não sei se sabem quem é. Não conheço. Quem é aqui do programa. Pá, como é que isto se faz agora? Isto mudou. Ah, estava aqui em grande. Ah, avó Maria. Não sei se podem dizer no programa, mas suruba. Juro que não sabia. Maria, tu meteste num problema agora. Porque eu não vou explicar. Alguém vai ter que explicar. Eu não vou explicar. Com o Google. Com o Google não vamos... É amor em grupo. Amor em grupo. É amor em grupo. Agora, que tipo de amor? Ok. Alguém diz que as estrelas Michelin é do mesmo Michelin de Deus. Suruba. Então, era para dizer... Dois, três, três, suruba. Então... Então, aqui no... Um, dois, três, suruba. Estamos sempre a achar que o pi vai entrar. Olha, está aqui mais. Só ontem é que soube que afinal ligar luz dentro do carro não dá multa. Não dá multa. Ligar luzes dentro do carro? Ah, quando estás a conduzir e tens a... Não, não dá multa, mas não deves ligar porque é distrativo. Para o condutor. E para as pessoas que estão a conduzir à tua volta. Se for de noite e as luzes estiverem ligadas, pode ser distrativo. O amigo meu só conseguia andar com a luz de cima ligada. O seu amigo é maluco. Mas eu estava atrás e ele não me distraiu. Mas eu acho que para a maior parte das pessoas pode distrair. Eu estava no carro de trás e não me distraiu. Olha, eu posso dizer um diospiro. Bolo com pito? O que é isto? Não sei o que é bolo com pito. Já temos de voltar aqui. Não sei o que é bolo com pito. Mas sei o que é diospiros. Diospiros é boé bom. Mas bolo com pito? O que é que é um bolo com pito? Não sei. Diz só assim bolo com pito. Quem disse foi? Eu disse não a uma voz do além. Bolo com pito foi a ASR Casimir que disse. Estou aqui a expor as pessoas. Não sei se elas queriam. Será que foi o corretor automático? Bolo com pito. Que é bolo com pitas. Imagina, bolo com pitas. Bolo com pito. Mais. Manuela Moraguedes. Manuela Moraguedes era cantora. Mas agora temos de avançar. Mas a Manuela Moraguedes é cantora. Pois, eu também não sabia. Vamos à próxima entrevista. A próxima que é a primeira. E já falamos mais sobre o bolo com pito. Sim, já vamos ver o que é que é bolo com pito. Vão ao Google entretanto ver o que é que é bolo com pito.